Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre... sobre títulos andrônicos. Ainda não tem um adjetivo certo para esta peça. Vamos ver se até o final deste vídeo a gente consegue escolher um aí, mas enfim. Esta é uma peça do início da carreira do Shakespeare, provavelmente montada pela primeira vez em 1594. E ela é também provavelmente a primeira tragédia escrita pelo bardo. E é uma peça conhecida principalmente por ser extremamente violenta. Então é tipo, sei lá, o cães de aluguel do Shakespeare. Vocês vão ver só. Mas então, sabe quando o pessoal faz aquelas listas de livros perturbadores? Então esta peça entra fácil para uma lista dessas aí. Você tem aqui esquartejamento, gargantas cortadas, amputações, estupro coletivo e canibalismo involuntário. Tá bom para você? Eu estou avisando, hein? Então tá, vamos ao enredo. Bem, esta é uma peça que se passa no Império Romano. Quando a gente começa a leitura de títulos andrônicos, o imperador já havia morrido. Então é preciso escolher um novo imperador e é isso que nós estamos fazendo, certo? Ele deixou dois filhos, né? O filho mais velho chamado Saturnino e um pouco mais novo chamado Bacianos. Enquanto as discussões para decidir qual dos dois seria ali o novo imperador estão rolando, chega um rapaz chamado Marcos, que é ali um tribuno ou algo assim. Então, o que ele está fazendo? Ele está lembrando a todos que seu irmão, um cara chamado Titus Andrônicos, havia acabado de vencer os Godos. Os Godos, principalmente ali na última fase do Império Romano, eram seus grandes inimigos. Mas então, você tem esse Titus Andrônicos que acabou de vencer o exército tenebroso dos Godos e que, portanto, também mereceria ser considerado para se candidatar aí à vaga de imperador. Então, estamos aí em meio a essa discussão quando chega Titus Andrônicos. Ele agradece pela consideração, mas, né, recusa participar ali daquela eleição, já que seus sacrifícios pela causa romana, são genuínos, né? E ele não fez nada além de sua obrigação. E aí você pode até pensar, poxa, tá, mas quais foram esses sacrifícios que ele fez por Roma? Bem, ele é um grande senhor da guerra, matou geral os Godos, mas 20 de seus 24 filhos pereceram nessa batalha. Além desses 24 filhos, ele ainda tinha também uma filha, a Lavínia. Portanto, temos aí um total de 25 filhos, não é mesmo? Pois é. Mas é isso, 20 acabaram de morrer em batalha. Mas então, além dele se recusar, né, muito polidamente, aliás, a, né, se tornar aí um dos candidatos a imperador, ele vai declarar o seu apoio ao Saturnino, que é o irmão mais velho. E este é apenas um dos erros que Titus Andrônicos vai cometer aqui nesta peça. E ela tá só começando. Então tá, o filho mais velho é o primogênito, tem mais direito, não sei o que lá. A conta é simples, Titus não é a figura mais brilhante desta peça. E outro detalhe importante é que Titus não chega sozinho pra peça, né? Ele traz junto consigo alguns prisioneiros de guerra ilustres, como, por exemplo, a rainha dos Godos, uma moça chamada Tamora, seus três filhos e também seu amante Mouro. E aí a gente precisa se lembrar de que Mouro era o termo utilizado por Shakespeare para denominar pessoas de pele escura. Então sim, nós temos também aqui nesta peça uma questão racial bem pesada, aliás, tá? E aos poucos vocês vão vendo que essa aqui é uma peça toda errada. Mas vamos lá. Eu tô só no comecinho da peça. O cauda ainda vai engrossar e muito. Mas então, para vingar a morte de seus 20 filhos durante essa batalha aí contra os Godos, ele resolve que seria uma excelente ideia matar o primogênito de Tamora ali mesmo. E depois de matar o rapaz, ele vai esquartejá-lo ali mesmo. Tamora, que já tinha pegado o ódio do Titus Andrônicos por conta ali, né, de, sei lá, ter vencido os Godos, tê-la capturada e a seus filhos também. Vendo ali seu filho sendo morto e esquartejado, vai acontecer o que com ela? Ela vai multiplicar esse ódio pelo infinito. Então tá, e nós temos também Titus apoiando a candidatura de Saturnino, certo? E como ele era um grande senhor da guerra, que acabou de vencer os Godos, aquela coisa toda, sua palavra tem peso. E pronto, Saturnino é o novo imperador romano. Como forma de agradecimento, Saturnino se oferece para se casar com a filha de Titus Andrônicos, aquela moça chamada Lavínia. E Titus acha isso uma excelente ideia, fica muito agradecido. Aqui a gente precisa entender que o Titus é um peão de Roma. É muita honra para ele ter a própria filha se casando com o imperador, vocês não estão entendendo. Mas entra Bacianos, né, aquele irmão mais novo que acabou de perder a eleição, então ele vai chegar indignadão dizendo, olha só, eu e a Lavínia já temos aí um relacionamento sério há bastante tempo, nós vamos nos casar. E você tem um dos filhos do Titus se intrometendo ali e apoiando o Bacianos, dizendo, não, é sério, né, eles realmente têm aí um relacionamento sério, vamos casar. Enquanto isso, você tem o Titus ali, né, passando toda aquela vergonha na frente do imperador. O que é que ele resolve fazer? Ele mata o próprio filho, né, que havia defendido Bacianos e Lavínia, ali mesmo também. Então ele entende que aquele filho acabou de desrespeitá-lo na frente do imperador, isso não pode acontecer. Enquanto isso tá se desenrolando, a gente descobre que o imperador tá, na verdade, muito interessado na Tamora, né, a ex-rainha dos Godos. Muito mais bonita e muito mais sedutora do que a Lavínia. Sei que no fim das contas, bem ou mal, esses dois casamentos vão sair. Você vai ter lá o imperador se casando com a Tamora e você tem o Baciano se casando com a Lavínia. Mas a festa de casamento inclui aí uma caçada no meio de uma floresta sinistra. E durante essa caçada, Tamora resolve dar uma escapadinha com aquele seu amante-mouro, um rapaz chamado Arão, vocês lembram dele? E aí o que é que eles resolvem fazer? Eles resolvem, né, se esconder atrás de uma moita pra jogar xadrez. E quando eles estão ali se divertindo, passa o Bacianos e vai pegá-los no flagra. E vai, obviamente, dizer que vai contar, né, o que ele acabou de ver para seu irmão, o imperador. Bacianos, obviamente, também não é nenhuma mente brilhante aqui nesta peça. Mas tá, o que vai acontecer? Tamora vai chamar seus filhos, né, os dois que sobreviveram, e vai pedir para os filhos darem um jeitinho ali nos Bacianos. Eles vão matá-lo, obviamente. E logo depois de matar o marido, Bacianos, né, eles resolvem brigar para ver quem é que vai ficar com Lavínia. A viúva, veja bem, então. E aí você tem o Arão chegando ali pra resolver aquela discussão horrorosa e ele vai dizer o seguinte, olha só, pra que é que vocês estão brigando? Vocês dois podem ter essa moça e, ainda por cima, usar o corpo do marido que vocês acabaram de matar como cama. Não é uma excelente ideia, então. Vocês já estão chocados? Pois é. A coitada da Lavínia, presenciando esta cena, vai fazer o quê? Vai implorar para que a Tamora a mate. E aí nós temos o seguinte, essa Lavínia falando para a Tamora. Tamora, para ser chamada boa, com as suas mãos mate-me aqui agora. Pois não foi vida que eu tanto pedi. Eu já morri vendo morto Bacianos. Aí a Tamora responde. O que me pede, então, boba? Largue-me. Aí vem Lavínia novamente. Morte imediata. É só uma coisa a mais que língua de mulher nem pronuncia. Poupe-me da fatal luxúria deles e enterre-me na mais sórdida vala, onde ninguém verá jamais meu corpo. Faça isso, assassina caridosa. E a Tamora responde. Roubando meus meninos de seus prêmios? Não. Que eles em você se satisfaçam. E bem, os dois vão ali se satisfazer com Lavínia, em cima do corpo morto de seu marido. E para que ela não conte para ninguém quem foi que fez aquilo com ela e com o marido, o que é que eles resolvem fazer? Eles vão lá e cortam a língua da Lavínia. Mas ela ainda poderia escrever seus nomes. Então eles resolvem cortar as duas mãos de Lavínia. E agora? Vocês já estão chocados? Ainda tem mais. Mas vamos dar um passinho para trás e fazer umas continhas aí. Quando Titus volta da guerra, ele ainda tinha quatro filhos. Aí ele vai lá e mata um por tê-lo desrespeitado ali na frente do imperador. Sobram três. Então tá. Nós temos ali os dois filhos da Tamora junto ao Arão. E assim, na verdade, a grande mente diabólica por trás de tudo que vai acontecer daí pra frente é Arão mesmo. Mas tá. Então Arão vai dar a brilhante ideia aos filhos da Tamora de que eles joguem a culpa da morte do Bassianus, né? O irmão do imperador, nas mãos dos filhos de Titus. Então eles fazem toda uma tramóia ali para culpar esses dois rapazes que estavam ali meio que dando sopa. Lembra que era uma festa de casamento? Tinha uma caçada envolvida então. Bem, acaba que os filhos da Tamora vão matar esses dois filhos do Titus. E enquanto isso, nós temos Arão indo até ele pra infernizá-lo. Ele vai dizer pra Titus Andrônicos que seus dois filhos foram presos, né? Por terem assassinado Bassianus. E que existe uma condição para soltá-los, né? Eles podem ser perdoados se o Arão levar para o imperador a mão de algum familiar daqueles rapazes. Então o que que lhes resta? Olha só. Nós temos o Titus Andrônicos, nós temos o irmão de Titus Andrônicos, aquele rapaz chamado Marcos, que vai encontrar a coitada da Lavínia zanzando sozinha, sem rumo pela floresta, naquela situação periclitante. E vai levá-la até seu pai. Então nós temos Lavínia que já não tem mais mãos. E nós temos o Lúcius, que é o único filho que restou para o Titus Andrônicos. Então tá, nós temos aí esses três, né? Que ainda tem mãos, discutindo ali pra ver quem é que vai ter sua mão decepada. E no fim das contas, Arão acaba levando, né? Cortando e levando a mão de Titus embora. Dali a pouco, Arão volta com as cabeças dos filhos de Titus e sua mão decepada. E o Arão faz esse tipo de coisa aqui nessa peça rindo horrores. Mas tá, pense aí no ódio deste pai, que acabou de dar a própria mão pelos filhos, e que recebe de volta as cabeças dos filhos e a mão. Tudo bem que ele matou um de seus filhos ali no iniciozinho da peça. Nesse momento a gente tem que se lembrar disso. Então assim, ele não vai ganhar o prêmio de pai do ano aqui, né? Enquanto isso, nós temos lá a Imperatriz Tamora dando à luz a um bebê Mouro. Então o que ela vai fazer? Ela vai mandar uma de suas amas dar fim daquela criança. Como assim o imperador vai ter um filho Mouro? O que a ama faz? Ela pega o bebezinho e leva para o pai, para o Arão. O que o Arão vai fazer? Ele vai matar aquela ama, vai pegar o seu filho e vai levar pra um casal que acabou de ter um bebê branquinho. E ele vai até lá com o intuito de convencê-los a trocar os bebês. E assim ele vai salvar o próprio filho. Então o prêmio de pai do ano vai para o Arão. Bem, a questão é que quando ele está lá, a caminho da casa daquele casal, levando o seu bebezinho, ele será capturado. Pelo Lúcius, né? Aquele filho que sobrou, tutidos andrônicos, banido de Roma, que se junta ao exército dos godos. Vai fazer amizade ali, vai inclusive ser o comandante. Ele vai se tornar o comandante daquele exército dos godos. E muito bem, eles vão prender Arão e seu bebê e os levam para o Titus, certo? Enquanto isso, nós temos Titus fingindo loucura e recebendo a ilustre visita de Tamora e seus dois filhos. Eles ouvem dizer que Titus enlouqueceu e vão até lá para infernizá-lo. Aqui a gente também precisa lembrar de que Tamora, desde sempre, odeia Titus. Então, ela vai se apresentar como vingança e vai apresentar seus filhos como estupro e assassinato. E Titus está lá se fingindo de loucão, né? Então, o que eles vão fazer? No fim das contas, eles vão combinar um jantar na casa de Titus. Titus vai promover um jantar para o imperador e sua esposa. Combinado esse jantarzinho, né, a Tamora está voltando para casa junto com os filhos. Ele diz assim, não, deixa seus filhos aqui para me ajudar aqui, para, sei lá, fazer aqui a jantinha. Como ele está ali se fingindo de louco, né, e convencendo Tamora de que ele é um louco inofensivo, Tamora vai e deixa os filhos com ele. E o que é que ele vai fazer com os filhos da Tamora? Vai matá-los, obviamente. Mesmo porque Lavínia, mesmo sem língua e sem mãos, coitada dessa moça. Então, ela consegue, com a ajuda de um exemplar de metamorfoses de ovidio, um chão coberto de areia e também um cabo de vassoura, né, munida dessas três coisas, ela consegue contar ali para os seus familiares quem foi que fez aquilo com ela. Explico. Então, com o exemplar de metamorfoses de ovidio, que é um livro do século VIII d.C., ou seja, a peça se passa aí mais ou menos nesse período, um pouco depois disso. Então, munida deste livrinho aqui, ela consegue apontar para a história de Tereu e Procne. Vocês lembram disso? Bem, o vídeo conta essa história aqui também, mas então... Bem, resumindo, Tereu se casa com Procne, mas vai se apaixonar por sua cunhada. Uma moça chamada Filomela. Então, Filomela não quer nada com o marido da irmã. Então, ele vai estuprá-la. E para que ela não conte para a irmã o que foi que aconteceu, ele corta a sua língua e a mantém presa num... sei lá, vai levar lá para uma propriedade qualquer e vai manter essa moça presa por lá, sem língua. E ele ainda, por cima, vai dizer para a própria esposa que a irmã morreu. Filomela vai fazer o quê? Ela bordava muito bem. Então, ela vai bordar desenhos, né, contando o que foi que o Tereu fez com ela. E ela vai dar um jeito. Ela vai conseguir que alguém envie esse bordado para a irmã. A irmã recebe aquele bordado, entende o que aconteceu, consegue resgatar a irmã. E aí vem a parada mais bizarra dessa história toda. Porque desgraça a pouco é bobagem, não é mesmo, então? Procne e Filomela matam o único filho que Procne tinha tido com o Tereu. Era uma criança. E o que é que as duas vão fazer? Vão preparar uma deliciosa refeição com o corpinho da criança. E Procne vai servir esta refeição para seu marido. Depois de satisfeito com a refeição, o que é que a Procne faz? Pega a cabeça da criança e mostra para o marido. Tereu entende o que aconteceu e sai correndo atrás das duas. Nessa altura da história, Filomela já apareceu ali na sala de jantar também. Ele entende que, bem, sai correndo atrás das duas. E qual é a metamorfose da história? Bem, além de você ter ali o filho se tornando alimento para o pai. Durante a fuga, os deuses vão transformar as duas moças em aves. O próprio Tereu também vai ser transformado em ave. E é isso. Mitologia, como sempre, repleta de histórias felizes. Temos vídeo para este livraço do vídeo aqui no canal também, gente. Este livro é maravilhoso. Mas então, de volta a Titos Andrônicos, nós temos então Lavínia, que consegue contar para a família que ela foi estuprada. Mas quem foi que fez isso? Aí que entra o chão coberto de areia e o cabo de vassoura. Vai imaginando. Com o cabo de vassoura preso à boca e pelos cotos, ela consegue escrever, né? Desenhar na areia as letras dos nomes dos filhos da Tamora. Gente, pelo amor de Deus, coitado da Lavínia. Mas então, é por isso que o Titos vai ser tão bonzinho com os filhos da Tamora. Ele mata os dois, se veste de cozinheiro e prepara uma torta com a carne dos filhos da Tamora. E essa torta será o prato principal que ele vai servir no jantar que ele havia combinado, né? Com o imperador e com a Tamora. Então, assim que ela começa a devorar aquela deliciosa torta, o que ele vai fazer? Lembrando a prócne do mito, ele vai erguer as duas cabeças dos filhos dela. Ela vai entender o que é que ela está comendo. Titos vai matar Tamora neste momento. Só lembrando que só lhe resta uma mão, hein? Só que antes de matar Tamora, o que ele faz? Ele mata a Lavínia, a própria filha, na frente de seus convidados perplexos. Explicando o quê? Que ela estava daquele jeito por culpa do recheio da torta que eles estavam comendo. Então ele vai lá e mata a própria filha, que já estava naquela situação periclitante. E sério, se você ainda não está chocado com esta peça, nada mais o chocará, não é mesmo? Então tá, o Titos matou a própria filha, explicou ali o entreveiro todo, mata a Tamora. E aí nós temos o imperador vendo a esposa morta. O que lhe resta fazer? Vingar a morte da esposa. Então ele mata Titos. E aí nós temos aquele filho único agora, não é mesmo? Lúcius, fazendo o quê? Vingando a morte do pai. Vai lá e mata o imperador. Depois disso ele faz uma grande declaração ali ao povo de Roma, aos tribunos e tudo mais. Explica direitinho tudo o que aconteceu. E assim ele se torna o imperador de Roma. E vai decretar uma morte lenta a Arão. O que eles vão fazer com o Arão? Vão enterrá-lo até o pescoço e deixá-lo ali pra morrer. E Arão, gente boa pra caramba, ainda vai dizer isso aqui, né? O Lúcius, o novo imperador, vai virar pra ele e vai perguntar, né? E não lamenta esses feitos horrendos? E aí Arão responde. Só não ter feito mais uns outros mil. E aí segue-se uma listinha de coisas horríveis que ele fez na vida. Então vamos lá. Olha isso. Continuando. E é isso. Ele vai dizer tudo isso aqui no momento em que o Lúcius está pensando como é que ele vai matar, né? Como é que ele vai fazer Arão pagar pelos seus crimes, né? Então ele primeiro tinha pensado em enforcar esse cara. Enquanto eles estão ali preparando o enforcamento, ele faz esse discurso bonito. E aí o Lúcius muda de ideia rapidinho. Ele diz assim, não, não, não. Pode tirar esse cara daí? Vamos dar uma morte lenta mesmo pra ele. É aí que eles enterram o cara até o pescoço. E é isso, né? Esse Lúcius se torna aí o grande imperador de Roma, do momento. E a peça se encerra com o enterro de todo mundo. Menos da Tamora, que vai ter seu corpo arremassado pra fora da cidade de Roma. E é isso aí, meus amigos. Temos aqui uma tragédia com T maiúsculo, não? Eu achei curioso o fato de que Harold Bloom enxerga nesta peça o Mor. Ele acha, por exemplo, o Arão hilário. Mas ele tem um motivo pra isso. Pra ele, esta peça é claramente uma paródia. Principalmente das peças sangrentas do Sêneca, que eram muito montadas na época em que essa peça vai a público. Então é aquilo. Você tem Shakespeare começando no teatro, vendo aquele monte de peça sangrenta do Sêneca e pensando assim, Ah, vou fazer uma também, só que vou fazer melhor. Aí ele vai lá e faz Títulos Andróicos. Mas então, segundo o Bloom, essa é uma peça que tem seus momentos, mas que ainda tá bem aquém das grandes tragédias, né? Que ele ainda vai escrever na vida. Tipo Hamlet, Macbeth e por aí vai. Mas então, ele enxerga no Arão, por exemplo, um protótipo do Iago, que é o grande vilão de Othello. Na Tamora, ele enxerga um protótipo da Lady Macbeth. No Lucius, ele enxerga um protótipo de Hamlet. Enfim, é uma tragédia escrita ainda na sua juventude, então muito se desculpa. Mas é aquilo, se você torcer esta peça, sai sangue. E o que acontece com a Lavínia, gente? É tão absurdo que... Tem um momento aqui, que eu esqueci de comentar com vocês, em que o pai pede pra que a filha carregue aquela sua mão decepada. Mas aí ele se dá conta de que a filha não tem mais mãos. Como é que ela vai carregar a mão decepada no pai? Então ele pede pra filha que a carregue entre os dentes. Sabe, mesmo pra um humor torto aqui dentro dessa peça, é um pouco demais, não é não? E o pai ainda mata essa coitada dessa filha no final da peça. Você pode pensar nisso como um ato de misericórdia, mas mesmo assim... Então, a questão racial aqui nesta peça, o Shakespeare coloca principalmente na boca do próprio Arão, do próprio Mouro da história. E ele vai dizer coisas como, por exemplo, sei lá, a minha alma é da cor da minha pele, sabe? E você vai ler outros comentários pesadíssimos aqui a respeito disso nesta peça. É um negócio pesado. Eu fico imaginando a Penguin em companhia lançando essa peça. Se na edição de Othello eles já fizeram uma ginástica ali pra colocar aquela peça em linguagem que agrade ao leitor de hoje, imagina. Mas tá, essa aqui é uma peça de vingança. E a vingança, como todos nós já sabemos, não é mesmo? Nunca é plena. Mata a alma e envenena. E a peça de vingança elizabetana segue uma formulinha. Você tem um herói ou uma família de heróis buscando vingança contra quem cometeu crimes ou injustiças pessoais contra alguém da família. E o herói mais afetado do grupo geralmente vai fazer o quê? Ele vai fingir demência com o intuito de ganhar tempo e ele vai bolar a vingança das vinganças. Em geral você tem nessas peças também a presença de um fantasma. E aí talvez a gente possa considerar aqui em Titos Andrônicos a presença da Lavinia como esse fantasma que pede vingança. Lá em Hamlet você tem o pai do Hamlet, vocês lembram disso? Mas ao contrário do que possa ter parecido ao longo deste vídeo, eu não achei esta peça exatamente ruim. Eu só não sei o que achar desta peça. É pesada pra caramba. Então, alguns de vocês já tinham me avisado que esta seria uma boa peça para o mês do horror. E olha, caberia direitinho, viu? Mas é isso. Vale a pena a leitura. E quando a Lavinia consegue mostrar ali a história do Tereu e da Procne, surgir fortemente que vocês recorram aqui à fonte usada pelo Shakespeare para a criação desta peça, que é então o próprio Metamorfoses do vídeo. Aliás, além da história de Tereu, Procne e Filomela, ele também vai usar aí aqueles escritos a respeito dos grandes homens de Roma, né? Enfim. Mas é isso. Vocês aí que também leram junto comigo esta peça, contem aí pra gente nos comentários se foi o que vocês acharam. E é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Que a próxima peça do Shakespeare que nós vamos ler vai ser, então, Dois Cavalheiros de Verona. Que até um dia... Isso é uma comédia. Mas é isso. Em maio a gente conversa sobre Os Dois Cavalheiros de Verona. E é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Mas antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. E é isso então. E é isso então.